Ao brilho dos fogos de artifício, marcaram o início do rodeio da 39ª Expo Verde. Peões, comissão técnica, jurados e representantes do sindicato participaram da cerimônia de abertura do rodeio profissional em touros. Apesar do atraso de mais de uma hora, o público presente prestigiou os peões, que buscam sua classificação nos três dias de rodeio para a disputa final no sábado. Após o término do rodeio, o grande show da noite, com a banda Neshville. A banda, que já se apresentou em Campina Verde em anos anteriores, voltou com um show renovado e músicas novas que contagiaram e botaram para dançar casais e solteiras e solteirões de plantão. Nossa equipe foi bater aquele papo com Eduardo, Júnior e Léo. Acompanhe. O Portal CV está sempre presente nos grandes momentos e hoje ao lado da banda Neshville. Começar a falar um pouquinho aqui, bater um papo com nosso amigo Eduardo. Bom Eduardo, conta um pouquinho da história da banda Neshville que começou em 1998 é isso, né, Eduardo? Então, cara, primeiramente é um prazer falar com vocês aí, todas as pessoas que estão nos vendo aí nesse momento. Começamos em 1998, a gente está completando aí 12 anos de carreira, de muita luta, de muita dedicação, né, mas de um êxito muito grande, porque trabalhar com a música não é fácil, vocês sabem disso, mas a gente tem uma resposta muito grande do público já desde o início da nossa carreira. A gente é muito feliz no que faz, por isso a gente faz o que gosta e a galera responde tão bem como está sendo durante toda a nossa turnê de 2010 e as outras também anteriores. Bom, vamos falar um pouquinho aqui também com o Júnior. Bom, Júnior, lançamento aí do CD de vocês aí no final do ano passado aí, teve nas melhores televisões do Brasil aí e com certeza levantou muito a banda de vocês. Claro, a gente tem quatro trabalhos já, quatro CDs, dois DVDs na carreira e através da nossa gravadora som livre, né, que dá um respaldo muito grande pra gente no Brasil inteiro. Então, a gente com certeza, esse último trabalho principalmente, tem tocado muito bem no Brasil inteiro e a gente está feliz aí. Bom, passar de cá, vamos conversar com o Leão um pouquinho aqui. Bom, Leão, qual foi o segredo aí do sucesso aí vocês com 12 anos de carreira aí no mercado? Bom, cara, se existe um segredo, acho que é muita dedicação, afínculo que faz, muito carinho pelo público e gostar muito do que faz. Se existe um segredo, eu creio que seja isso. Bom, e vocês, cada um aqui veio de uma profissão diferente, né? É, a gente começou desde novo a trabalhar, né, nós somos de famílias ricas, então a gente tinha que se virar, né, adolescente, querendo namorar, enfim. Então, eu era ajudante mecânico, o Leão era office boy, o Júnior trabalhava na enxada, né, Júnior? Como toda adolescente do interior tem que se virar pra ganhar um dinheirinho pra sair no fim de semana. A gente ralou bastante, mas logo já ingressamos na música e, graças a Deus, as coisas foram tomando caminhos diferentes e uma proporção muito grande. E novos trabalhos para esse ano e os outros anos? A gente está no estúdio, estamos gravando, né, a gente está mesclando aí entre entrar no estúdio e está na estrada viajando, a gente está com uma agenda muito cheia de shows e isso está atrapalhando um pouco o andamento do nosso novo disco, né, e projeto para um DVD também, para o final do ano. A gente não pode parar, né, a música a gente tem que dar continuidade a cada ano que passa, né, ainda mais a gente que tem um público que é muito, muito cativo, né, que espera tanta novidade do Neste Vila. A gente, no início do ano, lançamos duas músicas novas e essas músicas estão bem executadas no Brasil inteiro e mais dois grandes sucessos aí do nosso show. Bom, internauta, antes da gente despedir aqui da nossa entrevista, vamos deixar uma palhinha aqui de alguma das músicas que vocês vão cantar aqui hoje em Campina Verde. Vamos lá, Você do Meu Lado, uma música que eu compôs para o DVD passado que diz assim... Valeu, pessoal. E você, internauta, fique ligado. Daqui a pouquinho tem mais emoções da 39ª ExpoVird. ExpoVird. Alô, moçada, nós somos o Neste Vila e estamos aqui no Portal CV. Um abraço. Portal CV.com, o site de Campina Verde.